Previsão do tempo para o estado de Santa Catarina, domingo com um tempo bom, com um predomínio do sol, poucas variações de nuvens, temperaturas que seguem progressiva elevação, máximas aí que ficam variando entre seus 20, 22 graus no oeste, uns 22, 24 graus nas áreas do litoral, 18, 20 na serra, teve formação de geada hoje também com pontos pontuais de 2 graus a 0 graus, aí nas Baixadas e Vales aí do interior aí de São Joaquim, Bom Jardim, Urupê, Morubici e a tendência é que nós tenhamos uma segunda-feira ainda com tempo bom em todas as áreas, só apenas no litoral norte que pode ter alguma chuva leve isolada, principalmente no início e final do dia por conta da incursão dos ventos frios e úmidos que sopram do mar em direção ao continente e no geral a gente vai seguindo aí com um tempo bom, na terça e na quarta são dois dias variáveis, terça-feira uma área de baixa pressão deve estar organizando muitas áreas de instabilidades, tem previsão para ter ocorrência de chuva com ou sem trovoadas, começando pelo oeste, meio oeste, serra e no final da tarde, no final do dia à noite, assim mais nas áreas do litoral e Vale do Itajaí, com ocorrência de chuva com ou sem trovoadas, é chuvas ocasionais, no geral assim pouco volume, não é representativo, de 10 a 20 milímetros, no geral, tá? Com relação à quarta, quarta-feira vai ser aquele dia assim que tá, melhora do oeste até a serra, com sol e períodos de muitas nuvens, mas ainda pode ter alguma chuva rápida, algo do tipo assim, alguma chuva pontual assim ainda pode acontecer. No decorrer aí da quinta e sexta é mais para tempo bom, do oeste a serra é mais para tempo bom mesmo, friozinho durante as madrugadas e manhãs, sempre com mínimas entre 10 a 13 graus e máximas de 18, 20 graus. De qualquer maneira, chuvas podem ainda acontecer no litoral, na quinta e na sexta, mas é uma chuva leve, isolada, assim por conta da entrada do vento do quadrante sul a sudeste. Então vamos recapitular rapidamente, por regiões. Sol na segunda-feira, algo garô isolado no litoral norte, terça, volta a ter chuva em todo o estado, mas é uma chuva pouco volumosa por conta de uma baixa pressão, chuva com ou sem trovoadas, começando pelo oeste, respectivamente no meio oeste, serra e no final do dia à noite, mais no litoral, Vale do Itajaí. Beleza? Aí vamos para a quarta. Quarta, muitas nuvens, aberturas de sol e chuvas rápidas e isoladas. Beleza? Quanto mais em direção ao litoral, maior essa possibilidade. Do oeste à serra, uma chance de chuva mínima, muito pequena mesmo. Aí na quinta e sexta, tempo bom do oeste aos planaltos. Também em tempo seco, mais nuvens no litoral, mas alguma garoazinha leve, isolada, não se descarta. Provavelmente o fim de semana vai ter chuva por conta da formação de uma nova frente fria. Mas esse é um detalhe que a gente vai trazer ao longo das próximas previsões. E já tem algumas projeções computacionais projetando um frio forte ali no decorrer, depois do dia 15 em diante. Algum frio aí que pode trazer alguma geada. Tá ok? Abraço, pessoal. E feliz dia das mães aí pra todas as mães aí. Tudo de bom. Valeu. Tchau.